O programa de Beleza com Resultado foca em quatro pontos centrais. Gestão de pessoas, para ter uma equipe de sucesso na sua empresa. Gestão financeira, que cuida da parte de precificação, da parte de controle, da parte de estoque, de definir qual comissão correta, que é uma dúvida muito comum dos gestores. A gente trabalha também com módulo de marketing, que se preocupa com criar estratégias para atrair, reter, fidelizar clientes. E também tem um módulo de planejamento estratégico. Depende da turma que é aberta, tem turmas que a gente abre só com módulo de gestão de pessoas, tem turmas que tem todos os quatro módulos, mas esses quatro temas centrais do programa Beleza com Resultado. Nós já tivemos 24 turmas presenciais e diversos alunos online. E eu percebo, assim, por parte dos alunos, uma transformação enorme no sentido de organização da empresa. E essa organização, muitas vezes, se dá por pequenos detalhes. Como cobrar o valor correto. Muita gente está trabalhando com preço defasado e aí aumenta o preço, já sente aí uma diferença no seu negócio. Para saber qual a comissão correta a se pagar. A grande transformação do curso é que o gestor passa a tratar a sua empresa aí na área da beleza de forma mais profissional. Porque na nossa área é muito comum a pessoa começar a sua empresa, muitas vezes até como profissional, ou sendo gestor, trabalhando na recepção e não ter ainda uma visão, assim, da parte administrativa, não ter uma visão tão competitiva do negócio. Pensando assim, olha, tem uma empresa e eu tenho que fazer essa empresa se destacar no mercado. Às vezes ele até pensa, mas ele não tem ferramentas para isso. Então, a transformação desse curso é que ele traz para o gestor ferramentas práticas, né? Então, o gestor sai do curso com... ele sabe o que fazer, como fazer, quanto vai custar, o que ele pode contar aí para fazer a empresa crescer. Então, eu acho que a grande transformação é o conjunto de ferramentas que o gestor recebe para poder administrar a sua empresa aí de forma mais profissional. Muitos alunos passam assim, né? Que já fizeram vários cursos na área de gestão, com outras empresas. E eu acho que o grande ponto forte, assim, do Criadores de Imagem e do curso Beleza com Resultado é que, primeiro, né? Eu tenho experiência no mercado, eu atuo como gestora, eu tenho salão de beleza, eu tenho barbearia, eu tenho centro de estética, eu tenho esse contato, tenho uma rede de contato muito grande, eu conheço muitas realidades do Brasil, né? De norte a sul. Então, conhecer bem do mercado, né? Ter um professor. Eu sempre brinco, assim, não é querendo ser arrogante, mas eu sempre brinco, assim, que eu adoraria fazer um curso comigo. Porque eu conheço o setor e, além disso, eu tenho experiência teórica, né? Não conheço, assim, algum programa que tenha uma pessoa que seja doutora no assunto e que tenha experiência prática também no assunto, né? Então, eu acho que a gente consegue linkar aqui no Criadores a teoria e a prática. E isso aí é um diferencial gigantesco que, assim, às vezes até o aluno me pergunta, assim, onde que eu posso arranjar mais cursos, assim? E eu também queria fazer cursos, assim. Mas, né, muitos cursos são só teóricos. Ou, então, pessoas que têm muita experiência no mercado, mas que não têm, assim, conhecimento teórico para dizer, olha, isso também funciona em outras empresas. Isso aqui é uma tendência mundial. Ah, isso aqui é um modelo de negócio que já vem acontecendo lá desde o século XIX e eu não estou colocando isso em prática ainda no meu negócio. Então, o grande diferencial do nosso curso é isso, assim, essa união da prática com a teoria. Então, para quem não tem conhecimento em administração, não tem problema nenhum, né? Claro que a gente recebe no curso advogados, administradores, contadores, mas não tem problema nenhum porque o curso é todo passo a passo. Não tem nada que o aluno vai se defrontar, assim, nossa, isso aqui eu não sei resolver, nossa, isso aqui eu não tenho conhecimento para isso. porque como ele é focado todo para a parte prática, né, é simples, é de entendimento simples e o aluno tem exercícios, tem a troca entre alunos que é muito interessante, porque não sou só eu falando, né, tem alunos, as turmas têm em torno aí de 25 a 30 alunos, claro, tem turmas que podem ter mais, mas assim, existe essa troca no café também, nos intervalos. Então, não precisa ter experiência. E tem alunos que fazem o curso para abrir um negócio. Por outro lado, tem alunos que têm redes e que já funcionam aí há quase meio século. Então, é bem misto, sabe? Não tem, assim, uma exigência, tem que estar no mercado há tanto tempo, ou não tem que conhecer, não, não tem, não tem nenhuma exigência, assim, mínima ou máxima para fazer o curso. Então, o curso é bem focado para a área de gestão. Então, é importante que faça o curso pessoas que tenham autonomia dentro da empresa, né? Muitas vezes a recepção faz parte da gestão, outras vezes tem uma pessoa do financeiro que faz parte da gestão, o proprietário. Eu acho muito rico quando a empresa consegue levar mais de um profissional. Nem sempre isso é possível, né? Mas é bom, assim, imagina, né? O gestor, às vezes o gestor também é profissional e ele não dá conta de tudo. Então, quando o gestor leva uma recepcionista, quando o gestor leva alguém do financeiro, quando o gestor leva o seu braço direito, é muito interessante porque ajuda depois no dia a dia, no colocar em prática. Mas também, se o gestor não puder levar alguém, também é super útil, depois ele passa isso para a equipe. Mas é importante participar pessoas que sejam proativas, pessoas que fazem a mudança acontecer dentro da empresa. Geralmente, nos cursos, a gente cria um grupo do WhatsApp, né? E esse curso fica vivo aí durante algum período. E, às vezes, dúvidas, aí a gente vai discutindo nesse grupo, tem esse contato. Também, depois do curso, se a pessoa desejar se aprofundar numa causa muito específica, a gente tem a opção de consultoria, né? O aluno tem esse canal aberto aí para consultoria. Mas eu percebo, assim, que os grupos do WhatsApp, eles servem como um suporte, sabe? Porque, muitas vezes, a dúvida não está nem relacionada ao curso. É uma dúvida lá com relação a alguma... Ah, onde que eu posso comprar tal equipamento? E aí o próprio grupo já dá esse suporte, sabe? Então, esse contato ali do grupo via WhatsApp também é um ganho para o aluno. Então, quem participa do curso ganha uma apostila, com material que é falado aí durante o curso. No curso de financeiro, a gente tem uma planilha, que tem uma aluna que um dia me disse que, Dani, essa tua planilha aí eu pagaria 10 mil reais. E essa aluna, inclusive, é um case de sucesso, assim, que eu tenho no meu coração, que conseguiu sair de um saldo negativo para um saldo positivo. Então, no financeiro, a gente tem essa planilha de Excel, que ela é super completa, que tem todo o conteúdo do curso. Temos as apostilas, as apostilas têm exemplos práticos. Além disso, também os slides são disponibilizados para os alunos. Para quem quer saber mais informações aí sobre o nosso programa, eu sugiro que passe a seguir aí o meu Insta, né? Que está aqui disponível. Também tem a Daísi, que cuida da nossa agenda. Também adiciona aí a Daísi, aí o Insta da Daísi na sua rede aí. Para você estar recebendo aí quando que a gente vai estar na sua cidade ou quais os materiais que tem disponíveis, gratuitos, online. Se conecte aí com Criadores de Imagem. Também tem o site, né? www.criadoresimagem, que está aqui, .com.br. Se conecta com a gente, se você é da área da beleza, que você vai estar conectada aí com quem quer fazer acontecer. E aí Legenda por Sônia Ruberti